Estas são imagens raras da cidade civilial del Fruili, no nordeste de Itália, durante a ocupação das tropas austro-húngaras. A paisagem mudou desde outubro de 1917 e a chamada Ponto do Diabo voltou a reerguer-se. Artistas de rua de diferentes nacionalidades utilizam-na agora para selar um pacto de paz entre novas gerações. Há 100 anos, os rapazes da minha idade estavam envolvidos no que aconteceu, quer como soldados ou como civis. 100 anos depois, nós participamos nos eventos com a apresentação de performances. Acreditamos que é importante vivê-los porque fazem parte da nossa história, da história da nossa cidade e do nosso povo. Deparamos diariamente com diferentes frentes de guerra, porque a guerra se globalizou, está mais próxima de nós. Deixamos de ser cidadãos de Itália, inclusive de Alves, passamos a ser cidadãos do mundo. Em outubro de 1917, os impérios centrais ganharam a guerra na frente oriental, infligindo uma derrota à Itália naquela que ficou conhecida como a Batalha de Caporetto.